Salmo 3 Confiança na salvação de Deus Salmo de Davi Quando fugia de Absalão, seu filho Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários São numerosos os que se levantam contra mim São muitos que dizem de mim Não há em Deus salvação para Ele Porém Tu, Senhor, és o meu escudo protetor És a minha glória e o que exalta a minha cabeça Com a minha voz clamo ao Senhor E Ele, do Seu Santo Monte, me responde Eu me deito e pego no sono Acordo, porque o Senhor me sustenta Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados Levanta-te, Senhor Salva-me, Deus meu Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos E quebra os dentes dos índios Do Senhor é a salvação A Tua benção esteja sobre o Teu povo E quebra os mentes dos índios Tchau.